Já de volta do nosso comercial, vocês já acompanharam o doutor Augusto com o seu recado super importante, esse oftalmologista que está com a clínica nova quase pronta, uma clínica linda, maravilhosa, modelo. Então, para vocês, onde vai acontecer tanto as consultas quanto as cirurgias. E agora nós vamos conversar, então, com a professora, a educadora, a Sara Úngaro Lazarete. E o nosso assunto, como eu já falei para vocês, violência sexual contra crianças e adolescentes. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris? Tudo bem, graças a Deus. E você, Sara? Tudo bem também, graças a Deus. Uma menina, uma jovem, uma jovem mãe, podemos falar assim, linda, mas que trata de um assunto muito importante. Ela está levando para as escolas, ela vai em outros municípios, levando o seu conhecimento a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes. O que levou você, uma educadora tão jovem, a partir para este assunto? É porque nós vivenciamos todos os dias esses problemas com nossas crianças e adolescentes. Na verdade, o interesse pela temática, pela educação sexual, né, que é uma possibilidade de prevenção à violência sexual na infância, começou dentro da sala de aula. Quando eu dava aula de ciências para alunos de 12, 13 anos de idade, fui trabalhar sistema reprodutor e eles começaram a me encher de perguntas. Por que que acarreta tantas curiosidades? Esse tema, ele é repleto de tabus, as famílias têm uma dificuldade muito grande de falar, né? Não é algo natural, ele é algo cultural. E eu também, como professora recém-formada na época, não tive essa bagagem da universidade e não sabia se eu poderia responder essas questões ou não. E fui me especializar, fiz uma pós em metodologia do ensino de biologia e química e fui pesquisar o constrangimento do professor e a curiosidade dos estudantes sobre sexualidade. Na sequência, fiz uma pós de educação especial, fui ver como que esses professores lidavam com a sexualidade das crianças especiais, né? Tinha o mito de que as crianças especiais se tocavam em público, que elas não conheciam, né? Regras, enfim. E tinha um caminho, eu fui pesquisar sobre isso. Depois eu fiz uma outra pós em gestão escolar, fui ver como esse gestor, esse pedagogo, esse diretor lida com a sexualidade dos estudantes. Porque todos os problemas de uma escola acabam caindo na direção. Na sequência, eu fiz pedagogia, fui estudar a sexualidade da criança também no trabalho de conclusão de curso. Mas quando eu entrei no CEMEI, que eu trabalho aqui em Moarama, no CEMEI Maria Montessori, eu comecei a perceber que desde os bebezinhos eles tinham manifestações sexuais. E às vezes acontecem algumas coisas em casa que as crianças elas reproduzem no ambiente escolar. E nós como educadores, por ser um tema tão cheio de tabus, também não sabemos a maneira certa, a maneira correta de lidar, né? A maneira mais adequada. Mas foi só com a maternidade. A prevenção à violência sexual surgiu quando eu fui mãe em 2019. Mãe de uma menina. E aí, se a gente ligar os noticiários, né? Muitas pessoas, muitas crianças são vítimas, muitas jovens, muitos adolescentes. Toda semana tem uma notícia que causa muita dor. Assim, a gente começa a ouvir essas histórias, causa um certo desconforto. E eu queria saber como que eu consigo cuidar da minha filha, porque eu não quero que ela seja uma vítima. Mas aí eu entendi que pra proteger a minha filha, eu preciso proteger as crianças que estão ao redor dela. E eu comecei, eu fiz um curso de prevenção ao abuso sexual. E quando eu escutei aquelas coisas, que daí fazia sentido que a educação sexual surgiu. Aquela educação sexual que eu pesquisava, ela surgiu como uma ferramenta potente de prevenção. Aí eu falei, não, eu preciso que os outros professores, que os meus pares, conheçam isso também, porque a gente vai conseguir quebrar ciclos de violência se a gente tiver conhecimento. Levei o projeto à Secretaria de Educação, aí nós fizemos uma formação inicial com professores sobre manifestações sexuais na infância, lá na pandemia, em 2020. Aí eu abri um Instagram, comecei a postar pequenos vídeos com sugestões, escondidas. Por isso surgiu o Maio Laranja? Não, o Maio Laranja, e hoje, na verdade, nós temos o Maio Laranja, o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança. Que já foi. É, foi semana passada, né? Na quinta-feira. Por isso que eu tô de laranja, mas o Maio tem que ser o ano inteiro. Exatamente, não é só um dia. Não, é só um dia, porque a violência sexual não acontece só no mês de maio. A todo tempo, infelizmente. Mas nós temos uma lei, uma lei que instituiu o 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Em 2022, nós tivemos um mês inteiro que é o Maio Laranja. E aí, nesse mês, nós trazemos a temática, tentamos tirar o tema da invisibilidade, conscientizamos, falamos sobre o tema, buscamos formas de proteger as nossas crianças, levamos para a atenção ao máximo de espaços possíveis. Por que que os pais têm tanta dificuldade de falar sobre sexo com as crianças? Às vezes, as crianças fazem a pergunta, mas os pais fogem da resposta. Esse constrangimento, como eu tinha comentado, é algo cultural, né? Sim, é cultural. E talvez se eles explicassem direitinho, talvez não haveria tantas coisas desagradáveis com as crianças. Então, a educação sexual é um caminho. Você falar da sexualidade de forma natural, e só lembrando desse ano, o do Maio Laranja, que nós temos o Maio Laranja, o 18 de maio, é o dia, na verdade, de luta, porque uma menina de oito anos, Araceli Cabreira Crespo, em 1976, se eu não me engano, 73, que esse ano faz 50 anos da morte da Araceli, foi uma menina de seis anos que saiu da escola e ela não voltou para casa. Tinha um bar na esquina onde ela estudava, acredita-se que esses, os donos dos bares eram pessoas de alta sociedade, acabaram violentando essa criança, drogaram ela, estupraram, e depois ela foi encontrada em um terreno baldio, com parte desfigurada do corpo, e aí ela tinha marca de violência sexual, e aquele crime, ele aterrorizou a população de tal forma que a morte dela começou a levantar essa temática que precisava se trabalhar da prevenção à violência sexual na infância. Aí é essa a questão, né? Bom, quais as possíveis consequências da violência sexual na vida de uma criança? Na verdade, a gente não tem uma consequência fixa, que cada criança vai manifestar de uma forma. Vai reagir de uma forma. Depende de quanto tempo durou, como que esse abusador realizou essa abordagem, mas nós temos envolvimento com drogas na idade adulta, nós temos pessoas envolvidas em prostituição, nós temos tendência a suicídio, nós temos problemas de autoestima, problemas relacionados à bulimia, anorexia, inúmeros problemas relacionados na fase adulta e também na infância, nós temos muitos problemas relacionados, né? Muitas consequências que, às vezes, a gente não consegue nem imaginar. Por que que na fase adulta aquela pessoa tem determinado comportamento? E se a gente for olhar direitinho, muitos casos têm a origem lá numa violência sexual na infância, inclusive dificuldade no relacionamento afetivo. Então, quer dizer, a educação. A educação sexual, ela é um caminho. É um caminho que nós podemos seguir para proteger as nossas crianças. Então, os abusadores, né? Às vezes, já era uma infância bem complicada e por isso também que partem, eu acho, que para essa situação, né? De abuso. Alguns foram vítimas também e reproduzem na fase adulta. Outros, eles acabam sendo... Como ele foi abusado, ele abusa. Mas nem todos. Nem todos. A gente tem inúmeros estudos. A gente não tem uma definição específica da onde que surge, por que que surge, né? Nem todos, a gente tem que saber assim que nem todos os abusadores foram vítimas na infância. Alguns foram, mas a gente não pode definir isso como um padrão. Não é um padrão todos os violentadores serem vítimas de violência sexual na infância. Sim. Alguns sim, nem todos. Verdade. Agora, a criança que ela foi abusada sexualmente, que sinais ela apresenta? A gente começa com uma mudança, uma percepção de mudança de comportamento. Uma mudança... Ela era muito extrovertida, de repente ela ficou silenciosa, ou era muito silenciosa, começou... Mudou o comportamento. De uma hora para outra, essa criança se transformou. Ela deixa de ser quem ela era. Pode ser qualquer coisa, mas também pode ser fruto de violência sexual na infância. A gente precisa estar atento a esses sinais. Um problema de sono, uma criança que tem dificuldade para dormir, ou que ela acorda chorando no meio da noite. Uma criança muito medrosa. A gente também tem crianças que tem uma... Ela regressa, né? Tipo, ela saiu da fralda, ela pode voltar a fazer xixi na fralda. Ou pode exigir, né? Pode fazer na roupa, pode precisar de... Ela estava num processo de desenvolvimento e ela tem um atraso. Ela tem uma regressão. Regrete. Ela pode... Isso pode ser um sinal. Agora, toda criança que apresenta esse comportamento, é certeza que ela foi vítima? Não. Eu preciso analisar o contexto. Quem fica com essa criança? Quanto tempo... O abusador pode ser do dentro de casa. A maioria. Se a gente for olhar as estatísticas, a gente vê que a maioria dos violentadores não é aquele tarado que a mãe da gente ensinava. Eu não sei se a sua mãe chegou a falar isso pra você. E a gente tem aquela ideia de que a violência sexual acontece com alguém de longe, alguém de fora. Como estranho. Quando, na verdade, a maioria está dentro de casa e, às vezes, faz parte da própria família. Pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o padrasto, pode ser o tio, pode ser o primo. E é importante a gente entender que a violência sexual, ela é uma relação de poder. A gente sempre vai ter alguém em estágio de desenvolvimento maior que essa vítima. Então, a gente tem uma diferença de idade, no mínimo, quatro anos. E aí, ele usa essa criança pra obter prazer sexual. Então, o fato dela não saber sobre o corpo, de ninguém falar sobre essa temática, né? A criança sabe que tem algumas coisas que ela não pode falar. Ela entende, mesmo que o adulto não fale. Porque a educação sexual, mesmo que a gente fale que você... Ah, eu não tive educação sexual. Eu não tive uma educação sexual formal. Mas eu tive uma educação sexual no meio que eu vivo. Porque a gente aprende com quem a gente está convivendo. A gente sabe que alguns termos a gente não pode falar. Alguns comportamentos são inadequados. Os pais, geralmente, sinalizam isso. Para com isso. Tira a mão daí. É feio. É sujo. É errado. E aí, esse violentador, ele olha essa criança e ele escolhe a dedo. Não é qualquer criança. Ele escolhe aquela criança que ela é mais tímida. Ou ele escolhe aquela criança que tem dificuldade de comunicação. Crianças especiais, elas têm três vezes mais chances de serem vítimas. Nossa, isso é verdade. Eu acompanhei o caso CX. Por dificuldade, né? Inclusive do adulto de acreditar ou dele sinalizar. O fato da gente nem incluir que existe a possibilidade da criança ser violentada, deixa a criança em maior vulnerabilidade. Verdade. Porque uma criança especial, ela não sabe se manifestar. O que está acontecendo? Alguma sensibilidade. Ela não fala. Muitas crianças, às vezes, ela não fala mesmo. Eu acompanhei um caso, um vídeo muito interessante, uma notícia que saiu na TV, da criança especial, que a mãe tinha arrumado um jovem marido. Ela amarrava a criança, a menina especial, para ele abusar da criança. Gente, isso não é o fim do mundo? Só de pensar e falar isso, não tenho palavras, sério mesmo. É muito triste. É muito triste uma mãe chegar a fazer isso com a sua própria filha, para que o outro tenha prazer. Quem deveria proteger. Quem deveria proteger, está dando. E isso acontece com meninas, mas acontece com meninos especiais também. A maioria das vítimas, tem o Fórum Brasileiro, a gente tem o Fórum de Segurança Pública, que ele fez um levantamento de casos de estupro. Porque a violência sexual, ela não é só o estupro em si, a penetração. Tem toques, pessoas que olham pelo buraco da fechadura. Nós temos agora com a internet, apresentação de pornografia para essa criança, que acaba dessensibilizando ela. E essa violência sexual, a gente precisa entender que ela nem sempre causa dor para essa vítima. A maioria dos casos de violência sexual, esse violentador, ele seduz essa criança. Porque a nossa parte biológica, a criança, ela nasce com os órgãos reprodutores, né? Ela só vai ter prazer sexual a partir da adolescência. Mas o clitóris na menina, ele já se enche de sangue. Se ela senta no sofá, por exemplo, com as perninhas abertas no braço do sofá, e ela faz um movimento de vai e vem, esse clitóris pode se encher de sangue. E ela tem uma sensação boa. E às vezes ela tende a repetir isso. O menino, desde que o bebê está na barriga da mãe, o pênis dele também fica ereto. E quando a criança vai sair da fralda, ou o bebezinho quando está trocando, o pênis dele fica ereto também. Não é que essa criança está pronta para ter uma relação sexual, não é isso. Mas é que ela tem respostas fisiológicas, né? É uma resposta do próprio corpo. Aí esses violentadores, eles tocam, muitas vezes tocam de uma forma que não causam dor para essa criança. E essa criança tende a procurá-lo novamente. E o violentador, diz, joga, né? A culpa, porque o medo, a culpa e a vergonha são três sentimentos muito próprios na criança que foi vítima de violência sexual. Então, o medo de ser descoberto, se ela sentir uma sensação boa, ela sente uma culpa muito grande e uma vergonha por se tratar de uma parte do seu corpo que é muito íntima e que muitas pessoas tratam com muito tabu. Então, nós temos essa característica. Então, nem sempre aquela estampa do mar e laranja, que nós temos uma menina com a boca tapada, com um adulto, forçando algo, você vê um sofrimento, nem sempre isso é real. Então, a gente precisa entender que, independente se a criança sofreu, se teve dor, se não teve dor, né? Se essa criança teve uma sensação boa ou não, o culpado é sempre o violentador. A vítima, a gente precisa tratar essa vítima como vítima e não como culpada, porque em muitos casos, as famílias viram as costas para a criança e acabam colocando, até profissionais, na hora de conduzir a conversa com essa criança, eles acabam levando a criança a se sentir culpada por algo que ela é vítima. Sim, e ainda o abusador fala assim, eu não fiz nada, ela que me procurou. Como se ela tivesse capacidade cognitiva. Exatamente, a menina de 8, 9 anos, como acontece de meninas grávidas de 10 anos, 11, 12 anos, como tem acompanhado. E às vezes também, a violência sexual nem sempre acontece de um adulto com uma criança. Pode ser um adolescente com uma criança menor, porque a sexualidade, né? Como não é explorada com seus pares, às vezes usa uma criança, às vezes alguém muito tímido que não consegue, alguém da mesma idade para se relacionar, vê a fragilidade de uma criança. E é importante a gente lembrar que a gérbera amarela é a flor que representa o maio laranja, por ser uma flor brasileira e por remeter à fragilidade da infância. E o desenho também da flor, se a gente pedir para uma criança desenhar uma flor, ela geralmente faz um miolinho, né? E faz as pétalas. Então, o símbolo do maio laranja é uma gérbera amarela, lembrando, né? Para poder remeter a essa fragilidade da infância. Verdade. Você vai em vários municípios dar a sua palestra, falar sobre o assunto. Isso, sempre que eu sou convidada, em todos os espaços, né? E aí eu entendo assim, como a família, a maioria dos casos, a família é violentadora desses direitos, eu entendo que a escola e muitos estudos, tanto que a minha pesquisa no mestrado, que eu faço um mestrado de educação sexual, até onde eu sei, é o único mestrado do Brasil que trabalha com essa temática, e eu pesquiso possibilidades, a gente trabalhar a prevenção à violência sexual desde o berçário. Porque a escola, né? Essa criança às vezes passa mais tempo na escola do que na casa dela. Tem criança que fica na escolinha o dia inteiro. Alguns sinais físicos são visíveis, mas é importante a gente saber que nem toda violência sexual traz marcas físicas na criança. Muitas vezes são sinais emocionais, a criança está sinalizando com comportamento, ela mudou de uma hora para outra, a gente não consegue perceber. Então, eu como professora, né? Nas duas graduações que eu passei, não tive essa formação sobre educação sexual e nem sobre prevenção à violência. E aí eu entendo que nós somos agentes potentes de prevenção. Se a gente tiver uma formação, se a gente conhecer esse fenômeno, se a gente conhecer sinais, sintomas, se a gente conhecer metodologias para trabalhar essa temática com a criança, eu acredito que a gente consegue proteger um número muito maior. Verdade. Eu sempre falo, porque como nós falamos, tem criança que ela fica na escolinha o dia todo, né? O pai deixa cedo lá, sete e meia da manhã, vai pegar só as 17 horas. Então, tanto o professor quanto os pais têm que ficar muito atentos às crianças, porque eu falo que a educação de casa tem a continuação lá na escola. Não que o professor tenha por direito e obrigação de educar os seus filhos. Não. Os dois lados têm que trabalhar, na verdade. E nós já temos uma demanda muito grande na educação, nós temos inúmeras dificuldades, né? Às vezes eu falo assim, mas você vai trazer mais um tema para a gente trabalhar, mais uma responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela é de toda a sociedade. Mas nós como professores, e nós temos a BNCC, que é a Base Comum Curricular, Nacional Comum Curricular, a gente tem objetivos de aprendizagens para a gente poder desenvolver com essa criança em todas as faixas etárias. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar com leitura, a gente pode trabalhar com livros que são próprios para a faixa etária, para trabalhar essa temática com as crianças, para ajudar elas a se proteger, a identificar a diferença de carinho e violência. Verdade. Hoje tem a aula de educação sexual ou não? Na legislação, nós não temos isso como obrigatório. E o que você acha de ter? Eu acho extremamente necessário, e mesmo não tendo, nós conseguimos trabalhar, porque o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é dever de todos velar pela proteção da criança. E nada mais ideal do que a escola trabalhar a prevenção à violência, que é a proteção integral dessa criança, ajudar ela a identificar, a nomear as partes do corpo. E o ideal é a gente nomear todas as partes da criança. Desde bebezinho, a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé, mas a gente não enomeia parte íntima. A gente chama de apelido. E aí isso também dificulta para identificar. Uma parte tão importante do corpo. Que é tratada dessa forma. Que é tratada dessa forma. Tem todo um jeito diferente, né? De tratar a situação. Sara, se uma criança fizer um relato espontâneo para os pais, de que forma que eles devem proceder? De início, a gente precisa que esses pais não se assustem, né? Tentem tratar isso com naturalidade, acolha essa criança, ouça e deixe claro para ela que ele vai protegê-la. E se isso acontecer na escola, que trate da mesma forma. Porque às vezes a criança, ela conta, porque ela confia muito, mas a última forma que ela tem de contar é a fala. Ela geralmente apresenta comportamentos com os amiguinhos, com os seus pares. Repetem o que fazem com ela. Por isso que é muito importante a gente oferecer educação para os nossos filhos. Para que eles saibam que esse assunto pode ser tratado dentro de casa. Às vezes ela faz um desenho e esse professor atento perguntando, Quem que você desenhou? Aonde que estava? Quem que estava com você? Ficar indagando a criança. Vai conseguir, né? Entender. Tirar algo dela e ela chegar a falar alguma coisa. Da onde saiu? Porque dificilmente uma criança vai verbalizar o ocorrido. Porque ela pode sofrer ameaça, esse violentador usa inúmeros artifícios para silenciar. Porque o silêncio é uma característica muito grande, muito forte na violência sexual. Acredita-se que 10% de tudo o que acontece chega à delegacia. E os outros 90% estão silenciosos. Talvez muitos até levam para o túmulo algo tão íntimo que causa tanto sofrimento e que causam tantos problemas ao longo da vida, por ter sofrido violência sexual na infância. Então nós precisamos denunciar esse agressor. Sendo ele da família, sendo ele um padrasto, sendo ele quem for, qual nível social ele se encontra. Porque se a gente conseguir denunciar e a gente conseguir que a rede de proteção, porque os professores fazem parte de uma rede. Ele faz uma parte, mas a gente tem vários outros setores que também precisa fazer o dele. A justiça, né? A justiça, o conselho tutelar, alguns municípios, o CREAS, o CRAS, acaba se envolvendo em denúncias de violência sexual. Mas a gente precisa saber onde faz a denúncia. O DISC-100, e você não precisa se identificar, pode ser uma denúncia anônima. É o DISC-100. O DISC-100 é dos direitos humanos e consegue proteger essas crianças. É uma denúncia anônima, então reforça. O DISC-100 é o número que nós precisamos fazer essa denúncia. Então vamos repetir para esse professor que ele não precisa ter medo de enfrentar nenhum processo, porque os professores também ficam com receio. Às vezes os violentadores sexuais são pessoas perigosas e os professores temem pela própria vida também. E aí nós temos também a delegacia civil, nós temos a promotoria de justiça, algumas cidades têm a delegacia da mulher, não são todas. Aqui nós temos. São algumas possibilidades que nós temos de fazer a denúncia. Quando a gente faz a denúncia, a gente quebra um ciclo. Às vezes um ciclo que duraria quatro anos, cinco, seis, alguns duram muitos anos. Alguns só acontecem uma vez, mas muitas vítimas relatam que isso acontecia de forma recorrente. A gente denunciando esse agressor, a gente vai ver que a gente vai quebrar o ciclo dessa criança e a gente também consegue fazer com que ele não faça novas vítimas. Por isso que é tão importante fazer a denúncia, não proteger esse familiar. Muitas pessoas acabam fazendo essa proteção. Então, anotaram o número 100. E nós temos aí a doutora Fernanda Bertocumelo, que é a delegada da mulher também. E muito bacana, já entrevistamos. Uma pessoa encantadora, muito querida mesmo. Então, se precisar, é só ligar. Sara, eu quero te agradecer pelo teu carinho de vir ao programa da Tamires, trazer um assunto tão importante e que interessa a todos nós. Não é só o professor, não é só o pai e a mãe, mas a todos nós. Você viu alguma coisa, presenciou alguma coisa, tem como denunciar. Se desconfiar, não precisa nem investigar. Desconfiou, a gente precisa fazer a denúncia. Tem quem vai fazer essa investigação. Tem os órgãos competentes. Claro, não fique com medo, não, de denunciar. Isso. Eu tenho um Instagram, é arroba profissarabioped, que eu divido algumas informações sobre prevenção à violência. Para saber um pouco mais. Eu quero agradecer o convite. Eu acho muito importante a gente levar essa temática para todos os espaços, onde a gente tem pais, avós, professores, né? A gente tira o tema da invisibilidade e a gente faz com que as pessoas incluam essa possibilidade. Que qualquer criança pode ser vítima de violência sexual. E nós, como pais, professores, nós temos a missão de proteger as nossas crianças. Sempre. É uma nossa obrigação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito obrigada. Muito importante mesmo. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Música 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 Tchau.